Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de entrevistas com a galera lá do Magnus Futsal E dessa vez a gente tá tendo a honra de trazer o craque camisa 10, Kevin, pra trocar uma ideia aqui com a gente E responder as perguntas que vocês mandaram pra ele lá no Instagram, arroba futizada Rapaziada, fiquem agora com uma breve apresentação do Kevin pra vocês e depois ele já vai começar respondendo as perguntas, beleza? Tamo junto rapaziada, bom vídeo! Fala galera, sou o Kevin, ala do Magnus, tenho 31 anos, sou natural de Porto Alegre e vou pra minha quarta temporada com a camisa do Magnus Então é um prazer aí tá participando com vocês, toda a galera que segue aí o Futsal, tamo junto! Com 18 anos eu fiz uma peneira em Carlos Barbosa nas categorias de base Fui aprovado e fiquei lá durante 10 anos Durante esses 10 anos eu comecei ali participando das categorias de base, sub 20 E participando um pouco com adulto já, desde o sub 20 Em Carlos Barbosa eu pude conquistar todos os títulos Foi o meu início e uma fase de afirmação na minha carreira Que culminou com a minha chegada no Magnus Então toda a minha carreira antes do Magnus Futsal eu fiz ela em Carlos Barbosa Sou muito grato a eles, tenho eles sempre comigo no meu coração Com certeza eu não sou o jogador de futsal que mais tem fã clube Eu sou um cara que gosta de retribuir o carinho que todas as pessoas tem comigo Eu acredito que o jogador de futsal com mais fã clube chama-se Charuto O famoso baby lesma, tamo junto Charuto Os meus ídolos no esporte são pessoas que eu trabalhei quando eu era sub 20 Então é o Daniel, o japonês e o Marcênio que hoje estão jogando no Barcelona São caras que quando eu estava começando eu me espelhava muito neles Então eu tenho eles como referência na minha carreira Eu acredito que os principais fundamentos exigidos pelo Ala são um bom passe, uma boa visão de jogo Leitura da defesa adversária A principal função é o Ala fazer o time jogar Então eu acredito que tenha que ter todos esses fundamentos bem aprimorados O jogador que eu mais consagro é difícil Porque as assistências que eu dei ano passado foram bem variadas com os jogadores Mas vamos colocar então aqui o Charuto O gol mais especial na minha carreira, eu acredito que seja o gol que eu fiz na final da Libertadores em 2017 Enquanto eu ainda jogava em Carlos Barbosa A gente acabou sendo campeão, então esse gol foi muito especial pra mim O título mais marcante da minha vida, sem dúvidas, foi o título da Liga do ano passado Da forma que a gente conquistou, invicto Primeira vez que a Liga tem um campeão invicto Então esse foi o título mais marcante da minha vida A nossa rotina de treinos varia bastante em função de jogos Hoje a gente está vivendo uma pandemia também Mas geralmente ela funciona assim A gente treina dois treinos num dia No outro dia a gente treina um só Então uma semana normal nossa é mais ou menos assim O nosso time é um time muito forte Um time que todos os jogadores têm um nível muito parecido A gente tem quatro jogadores que são convocados direto pra seleção brasileira Mas se tivesse que escolher um jogador chave apenas Escolheria Leandro Lino Que é um dos melhores do mundo hoje na atualidade Eu acredito que o meu rendimento não mudou nada com a pandemia Eu sou um cara que além dos treinos que eu faço com o clube Eu faço um treino à parte em casa Faz alguns anos já que eu faço essa preparação extra Além do clube E sem contar que o nosso clube Ele foi, eu acho que Um dos melhores gestões na pandemia A gente não parou de treinar nem um dia E eu acho que isso foi o diferencial Pra gente fazer aquela campanha que a gente fez ano passado Uma campanha bonita, uma campanha histórica De ser campeão invicto Que a gente não deixou em nenhum momento O nosso ritmo cair por causa da pandemia Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Fiquei muito feliz de participar aqui com vocês E até a próxima Tamo junto!